...e coleta dados, analisa e troca antes que quebre no momento crítico. Isso aumenta a confiabilidade na máquina. E aí na sequência, por último, mais ou menos importante, temos a preditiva. Preditiva. Que é uma previsão, você chega lá, você pega a bola de cristal, é assim que você pega? Você põe a bola de cristal, deixa eu ver quanto o rolamento da minha máquina vai estourar. A bola de cristal, você vai chegar lá e você vai ficar lá. Deixa eu ver na minha bola de cristal, quando será que essa máquina vai quebrar, meu Deus do céu? Não, não é nada disso. Seria muito bom se fosse assim, né? Seria muito bom, seria muito mais fácil. Mas é interessante a manutenção preditiva. Ela ainda, ela é usada, mas não é usada em larga escala. Hoje, usada em larga escala, na minha visão, na minha pequena visão, é a preventiva. E o pessoal tenta diminuir a corretiva. Então hoje tem muita manutenção corretiva. Ou tem uma corretiva programada, né? Isso. Corretiva programada. E tem muita preventiva. Mas a preditiva eu já vi usar, mas ainda não é tão aplicada. Mas o que a preditiva faz? Ela atua lá na frente da preditiva. Então você tem a corretiva, você tem a preventiva, que atua antes da corretiva. E você tem a preditiva, que atua mais na frente ainda. E aí você passa a investigar, você passa a usar instrumentos e coletar dados mais específicos. Então você analisa vibração. A vibração você não analisa na preventiva. Sim. Mas na preditiva sim. Até porque você pode ter, por exemplo, elementos que você precisa parar na máquina. Se você fosse realizar uma preventiva, você precisaria ir até, por exemplo, um rolamento. Olhar como é que está a condição dele. E realiza um rolamento no meio de um motor dentro de uma máquina. Você não vai parar a máquina. Ah não, peraí, deixa eu tirar essa bomba aqui. Deixa eu abrir o bolinho. Ah, você vai ver o rolamento e vai pôr no lugar, imagina. Você não vai fazer isso. Então para isso você usa análise de vibração. E por fora, né? Sim, termografia. Termografia. Entre outras análises também que existem por aí que você pode usar para acompanhar o andamento dos elementos da máquina. E aí você coleta esses dados, né, periodicamente. Sim. Então vamos pegar um, acho que a forma mais simples de entender é um rolamento. Sim. De uma bomba d'água. Então você tem a bomba d'água lá trabalhando lá 24 horas por dia, beleza. Então você não quer fazer corretiva nela. Você faz a preventiva. Então o cara vai lá mensalmente e acompanha uma corrente, acompanha a tensão, né? Vê se está tudo direitinho, o alinhamento. E tantas outras coisas que ele pode acompanhar naquele motor e na bomba. Ponto. Ponto. Às vezes vê a lubrificação, beleza. Ponto. Mas o que mais ele pode ver? Ele pode entrar com a preditiva. Então no período programável ele vai lá e analisa a impressão do rolamento e da estrutura. Sim. Analisa a termografia, a temperatura que está, que o motor está trabalhando, que a bomba está trabalhando, que está dentro do padrão. Sim. E aí ele vai traçando uma linha de análise. É um gráfico, sei lá, alguma coisa assim. Até chegar no ponto que ele fala, poxa, esse rolamento está com a migração alterada. Então no próximo mês, na preventiva, nós vamos trocar. Ah, mas não quebrou ainda. Mas não é para quebrar. Essa é a ideia. Porque quando ele quebrar, ninguém vai esperar que ele quebre, assim. Ninguém vai estar esperando, ele, ah, vai quebrar agora, vai quebrar. Quebrou, vira, vamos trocar. E aí, numa situação como essa, você quebra a disponibilidade da máquina. Sim. E aí acabou toda a sua ideia de engenharia de manutenção. Porque quando é que a máquina quebra? Geralmente, é num domingo de madrugada. Sim. Num feriado, numa véspera de feriado. E você esqueceu de falar, é um domingo de madrugada, numa véspera de feriado, num momento em que está produzindo um negócio muito importante para entregar para o cliente muito importante. E está chovendo muito. É sempre uma situação como essa que vai acontecer a forma. E quebra. E aí, como é que você consegue? É uma preocupação total. Poxa, as lojas estão fechadas, você não consegue a peça, você não consegue trocar, você tem que chamar alguém longe, você tem que brigar. Às vezes, o técnico que é especialista naquela máquina, não está disponível. Sim. Não sei lá, por motivo. A gente está brincando aqui, né, que só quebra nesse momento. Mas, até em momentos de ar, né, de repente, quebra um ciclo de produção. Sim. Então, voltando à ideia de que um minuto de produção é muito raro, mas, se uma bomba d'água ou uma bomba, se não, uma esteira quebra, você gera um transtorno muito grande, entendeu? Além do estresse, da correção, além da quebra de produção, né, o tempo de mão de obra parado, entendeu? Você tem tantos outros problemas. Então, você vem com essa preditiva aqui, olha, vamos trocar antes de quebrar. Então, ali, você programa, entra lá com o PCM, entra com todas as ferramentas, e fala, poxa, nós precisamos trocar aquele rolamento. Mas não quebrou, mas está funcionando. Mas a gente vai trocar antes de quebrar, né? É um custo a mais que se paga, mas você garante que você não vai ter uma perca grande. É melhor que pagar mil X de uma produção parada. Uma produção parada, eventualmente, um atraso de produção, às vezes você leva multas de contrato para entregar o produto dentro do caso, né? Então, assim, se a gente for começar a puxar na linha, o que pode acontecer vale muito mais a pena você investir numa boa manutenção, uma boa engenharia de manutenção, nessas metodologias, do que você pagar o ônus que vem quando você faz isso. Falando no exemplo de valores, né? Para ficar bem claro, assim. A gente fala isso porque é o que se encontra por aí, entendeu? As pessoas acham que manutenção é um grupinho chato que só enche o saco, que só quer gastar. Por isso que é importante você falar. Falando de valores, eu já vi o cara se dispô a pagar 50 mil reais em uma máquina para evitar uma perda de 300 mil. Com certeza, vale muito mais a pena. Vocês não acham que vale? Eu acho que vale pagar 50 mil para não perder 300. Na verdade, eu estou ganhando para 150 mil aí. Então, é lógico, vale a pena. Entendeu? Então, aquela máquina uma hora parada é tipo 300 mil reais de produto que sai no final da linha, né? Então, depois de todo o processo, o retorno que aquela máquina dá por hora é cerca de 300 mil. Quer dizer, se você para para fazer uma manutenção que quebra, é melhor que ela gastar os 50 mil ali. Com certeza, é muito mais vale, vale muito mais a pena. A gente vai sempre insistir nesse tópico e a manutenção é isso. É visto como o calo no pé de todas as pessoas, entendeu? Mas ninguém diz que tem manutenção. Sim, ela é necessária. E ela está lá. Por mais que você ache que não, mas ela vai estar lá. Certo? E daí, a gente chegou no segundo pilar da manutenção, que é o quê? Qualidade e controle das operações. Sim. Qualidade é o quê? Basicamente, o controle estatístico de dados que você retira do processo da manutenção, né? Que você acompanha, assim como a produção tem seus dados. A manutenção também cria seus índices, seus indicadores para identificar quando ela está dentro dos níveis ideais de manutenção. E tudo isso está tudo interligado. Com base nesses indicadores, você vê se as metodologias de PCM, TPM e RCM que você está aplicando, se todas elas estão surtindo efeito ou não, com base nos indicadores, né? E esse é o pilar da qualidade. E por último, a gente tem um terceiro pilar, que são as técnicas e ferramentas de gestão. E aí você entra, tipo, gestão de contratos, gestão de pessoas, gestão de custos, gestão de ativos, gestão de energia, são todas as outras... Esse é um tópico que faz muita cabeça rolar. Faz muita cabeça... É, infelizmente, faz muita cabeça... É um tópico polêmico. Faz muita cabeça rolar. Porque costuma, quando a empresa está querendo fazer aquele... Passar aquele pacão, assim, ela chega no tópico ali da gestão e ela fala, deixa eu dar uma olhada aqui no desempenho desse negócio. É, e um outro índice que faz muita cabeça rolar é o seguinte, parou, vai na cabeça do responsável. Sim, ele também. E eles vão puxar todos esses dados, né? Sim, sim. Então, beleza, ficou uma hora parada. Por que ficou uma hora parada? Eu perdi lá tantos mil reais. Começa a investigar, começa a investigar, começa a investigar, começa a investigar, e vai ver que os dados não estão eficientes, vai ver que o controle da manutenção do deficiente, vai ver que tem falhas no processo. E essas são falhas gritantes. Então, aí o pacão começa a cortar. É, porque se está disponível as ferramentas, por que não são usadas? Sim. É necessário usar. Então, a gestão deve estar uma atenção importante, né? Enquanto o melhor gestor, então o cara vai ter uma gestão da equipe melhor, as pessoas vão pegar um resultado melhor. A gestão dos dados, né? Das informações melhor, ele tem um controle melhor do que está acontecendo, né? Poxa, fizemos aí manutenções três vezes no ano. Vamos ver o resultado que essa máquina está dando. Às vezes, a máquina já chegou num ponto que precisa ser trocada, né? As manutenções estão no dia, está tudo certinho, mas aumentou o processo produtivo, a fábrica evoluiu, mas ainda não trocou aquela máquina. Então, aquela máquina, ela passa a ser meio que um gap, um gargalo na linha produtiva, né? Então, o gestor ali, ele tem que ter dados que comprovem esse investimento na troca daquela máquina, né? Que justifique, né? Que, ah, vamos trocar essa máquina, por que vamos trocar? Beleza, ele vai justificar que ela não acompanha mais. Como é que ele justifica isso? Através de dados, acompanhamento e tudo mais. A gestão da manutenção é importante. Sim. Por isso que é importante o engenheiro de manutenção, ele tem que estar atento a tudo isso. Sim, sim. Ele tem que fazer a gestão e saber atrapalhar esses dados para apresentar e obter os melhores resultados, né? Aí eu te pergunto, Caleb, onde é que o engenheiro de manutenção nessa salada toda? O engenheiro de manutenção? Isso. Vai entrar na gestão de tudo isso, de tudo isso. O controle, o trocaamento. O engenheiro de manutenção, ele é o pivô ali, ele é a pecinha que faz a gestão. Ele é para a gestão de desses três pilares. Sim. Ele está ali para apoiar, para mensurar, para melhorar tudo o que compõe esses três pilares. E das funções, eu listei aqui algumas das funções do engenheiro de manutenção. São várias, mas eu listei assim as principais. A gente tem o quê? Definir e verificar indicadores de desempenho. monitorar as condições de funcionamento dos equipamentos e sistemas, elaborar cronogramas de manutenção, fazer a gestão de ativos, elaborar relatórios de custos de manutenção, isso é muito importante. Atenção para os mini-corações do engenheiro de manutenção, elaborar o PCM, realizar análises de falhas e fazer a gestão dos gastos. Muitas vezes, nem é ele que levanta as coisas para esse lugar. É não, ele é o organismo. Tem uma equipe, né? Assim, é, a gente fala que, assim, não é que só o engenheiro executa tudo isso. Na verdade, a equipe, o engenheiro de manutenção, ele trabalha em conjunto com o pessoal que executa a manutenção. É um trabalho em grupo, né? Ele está ali por cima, dando as diretrizes. Isso, ele dá as diretrizes e o pessoal coleta as informações das máquinas, né, do dia a dia, do chão de fábrica. Ou, no caso, do pessoal da nossa área, lá, realizando a manutenção dos chillers, bombas, enfim, levam em relatórios e o engenheiro traduz tudo isso para índices, para gráficos, relatórios de gestão, ele traduz as informações. E devolve em passos que se dá para continuar, para realizar a manutenção. Isso, isso. Porque, assim, com base no que o cara que realiza a manutenção, com base no que ele traz para mim, eu absorvo aquela informação, transformo aqueles dados em gráficos. E, depois disso, eu tiro resultados e volto para ele dizendo, ó, o que a gente tentou fazer da outra vez, deu certo, então vamos continuar. O que a gente tentou não deu, então vamos mudar como você acha que a gente pode mudar. É um trabalho em conjunto, não é só o engenheiro e nem só o cara que é o manutenção. Eu acho que todo um grupo, né, por exemplo, um grupo de manutenção, você tem o programador de manutenção, você tem o supervisor de manutenção, você tem o cara da manutenção, você tem, lá, todo mundo. Você tem o ajudante, você tem o auxiliar, né, isso é um engenheiro. Não é só um cara lá em cima e um cara, é, meio que vai se destrinchando, né, então você tem o engenheiro lá em cima, que é o cara que é responsável, né, ele é o cara que assume a responsabilidade perante a empresa. Então ele vai responder para a manutenção perante a, no corpo da empresa ali, e ele vem pra cá e aqui ele tem o programador, que é o cara que faz o PCM e tudo mais. É o cara que programa o dia que vai fazer e tal. Você tem o supervisor da manutenção, que tá ali com a galera que realiza a manutenção, que bota a mão na massa. Você tem toda essa turma, que é o cara, quer dizer, o eletricista, o mecânico, o etromecânico, o eletrônico, é, o cara da hidráulica, o cara da lotrificação, o cara da pintura, o cara, sei lá. Partindo para, no mundo da indústria, aí você tem também, por causa da refrigeração, também, o técnico que está lá no momento. Nós precisamos citar aqui nesse vídeo, já que o nosso canal é do clima. Sim, é verdade. Onde que a refrigeração, agora mudando um pouco de assunto. É verdade, a gente estava esquecendo, olha só. Pô, sacanagem, pô, sacanagem, pô, pô, pô. Onde que a refrigeração, ou a engenharia de manutenção, entra na refrigeração, ou vice-versa? Sim. Cara, a refrigeração, né, os nossos técnicos, os refrigiristas, eles entram para compor parte dos pilares que suportam a manutenção. Sim. Tipo assim, você tem a equipe de manutenção, né, o mecânico, o eletricista, aí você tem máquinas que necessitam de um refrigirista. Aí você coloca um refrigirista para trabalhar dentro da sua equipe. Então assim, é possível que muitas das pessoas que estão assistindo a gente, não vejam com certa frequência todas essas ferramentas dentro da empresa delas. Porque nem todas essas ferramentas dá para você aplicar, você aplica na nossa área específica da refrigeração. É, as empresas de refrigeração, né, elas não aplicam com tanta clareza. Essas materiais mesmo. Mas sim tem, mas não com tanta clareza. Mas nas fábricas, onde a empresa de refrigeração atua, o laço é incluído. Sim. Mas com certeza dá para você notar que, por exemplo, um chiller que faz parte de um processo produtivo. Que é o que nós falamos, um chiller não pode parar. Sim. Né, geralmente, né, quando ele faz parte de um processo, né, um chiller de processo, agora, e tudo mais. Então, não pode parar. Né, o que nós fazemos para essa máquina não parar? Nós colocamos o TPE, né, que é o quê? O cara que opera ali próximo, ele acompanha o chiller. Então, eu não preciso que a empresa terceirizada, quando é terceirizada, mande o cara vir ver o chiller todo dia. O próprio operador, ali da produção, ele passa lá diariamente, coleta alguns dados, né, dentro da lida, que a gente pode acompanhar. Ele vê algumas informações, vê o estado do chiller. Em algumas empresas, o cara até conhece um pouquinho de refrigeração, de climatização, e consegue coletar dados mais profundos. Mas, não tão profundos quanto um profissional da área. Sim. E aí, quando é que eu vou chamar o cara? Quando tiver realmente necessidade, ou então nas preventivas, entendeu, né? Então, eu chamei ele para fazer corretiva, quando infelizmente paro, ou para fazer as preventivas, né? E aí, todo, todo, o processo de manutenção. Então, é aí que a gente entra, né? Aí, o cara fala, mas o que é a gerenia de manutenção? Você vem comigo. E vê que você está aí, vem do processo. Você é uma pecinha, tá lá, né? É. E assim, querendo ou não, os nossos colegas engenharistas podem aprender as metodologias e adequar as ferramentas para o seu dia a dia de trabalho também. Você não precisa, em pleno, colocar todas as ferramentas do TPM, do RCM, no seu dia a dia. Você pode ver uma ou outra, que às vezes dá para você usar. E tornar o seu trabalho cada vez mais eficiente, mais eficaz, né? Para você gerar resultados cada vez melhores. Então, pessoal, fica tranquilo que você pode usar alguns elementos. Não precisa esquecer completamente dessas ferramentas aqui que a gente passou. E agora, a gente parte para quais os benefícios... Não, quais os benefícios não, perdão. Ah, quais os benefícios sim. Faz benefícios? Faz benefícios de... Já finalizando o vídeo. Puxando esse gancho que você falou de profissionais, né? Você tem o eletricista, você tem o mecânico. Aí eu pergunto para você, né? Aliás, eu pergunto não, eu te digo. Pois diga. O profissional da engenharia de manutenção, ele é um profissional multidisciplinar. Mas, infelizmente, a gente não tem uma faculdade de graduação em engenharia de manutenção. Então, o engenheiro de manutenção, ele acaba sendo formado com o tempo e a experiência na área. Conforme ele vai trabalhando, ele vai aprendendo, ele vai fazendo cursos extras, algumas especializações e aprendendo no dia a dia também. Então, não fiquem preocupados, vocês vão aprender um pouco de elétrica, um pouco de hidráulica, mecânica. Mas não precisa ficar impressionado que você já precisa saber tudo isso logo de cara. Você vai aprender isso com o tempo. E isso também vai variar em função do tipo de empresa que você trabalha. Muda muito, né, Mar? Muda muito. Cada empresa tem um enfoque. O cara que trabalha na empresa alimentícia é totalmente o cara que trabalha na empresa química, que é diferente da automotiva, entendeu? Que é diferente de vários outros processos. Que é diferente até dentro de uma área, né, de um braço. É diferente, por exemplo, o cara que, na alimentícia, que tipo de alimento que ele produz, entendeu? Às vezes é um alimento lá na base, né, um alimento mais natural, sei lá, que pode grão, não sei o quê. Lá tem um processo produtivo. Mas agora você tem meio que um processo de latados, por exemplo, e tal. É um outro processo produtivo. Sim. Então, é maquinário diferente, são pessoas diferentes, são ciências diferentes. Uma rotina diferente. Rotinas diferentes. Então, o cara, tanto da manutenção, tanto das pessoas do processo, tem que ter esse filho, né, que, poxa, aqui não é bem igual àqueles níveis lá. E isso que você acaba desenvolvendo com o tempo. Sim. Então, assim, você tem que ser, pelo menos, formado como engenheiro, né, você pode ser engenheiro de produção, engenheiro de PC, esporte mecânico, e depois, conforme você vai desenvolvendo a sua profissão, você vai aprendendo e abrigando com isso aí. Sim. De Xung e Flávio, enfim, de diversas coisas. É a mesma coisa dentro da nossa área, né, de agradecer, né? Bom, então, finalizando o nosso último vídeo dessa série que ficou muito top, tá? Não deixe de acompanhar essa série que ficou muito top. Vamos citar agora alguns benefícios que a manutenção, que a engenharia de manutenção pode trazer aí para a linha de produção e para onde você está trabalhando, para você estar aplicando essas ferramentas, entendeu? Bom, vamos lá. Benefícios. Você pode diminuir a quantidade de falhas dos equipamentos, reduz a ociosidade da equipe. Sim. Você aumenta a produtividade do seu processo de objetivo, aumenta, por consequência, o lucro, né? Minimina corações. Minimina corações. E, por fim, melhora a eficiência dos seus equipamentos. E assim, garante a confiabilidade, disponibilidade e a mantenabilidade. Mantenabilidade. Essa é uma palavra polêmica. Mantenabilidade. É isso aí, pessoal. É isso, pessoal. Por hoje é só. Como o Calério aqui acabou de dizer, a gente está encerrando hoje a série de engenharia. Que merda. Não se esqueçam de assistir todos os outros vídeos onde a gente falava sobre projetos, fiscalização de obra, orçamento, engenharia em si. É isso, pessoal. Se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo, compartilhem, deixem seu comentário, algo que você gostaria de se conhecer, alguma coisa que você ficou em dúvida, deixem aqui também. E é isso, né, Calério? É isso aí. Muito obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.